Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, falar aqui um pouco sobre esses dias especiais que nós estamos vivendo, eleições de São Paulo, eleições do Brasil, eleições para prefeito e vereadores. Olha só, o assunto aqui em São Paulo, logicamente, é o Pablo Marçal. E a fraude que ele cometeu, o documento fraudado que ele postou na internet dizendo que Boulos teria entrado em uma clínica, um médico teria atendido Boulos e que Boulos seria, sim, um drogado. Olha que tempos bicudos que nós estamos vivendo. Eu nunca pensei viver uma eleição tão difícil, tão cheia... Vou arrumar aqui meus 50, eu estava na Paulista hoje... Tão cheia de histórias, apesar de ser uma historiadora, e saber que nós estamos sempre em constante atitudes históricas. Mas o que está acontecendo hoje nada mais é do que o resultado de uma sociedade que está adoecida, na minha opinião. Uma sociedade que está politicamente enlouquecida e uma falta também de castigo, de punição necessária para aqueles que lá atrás cometeram erros gravíssimos. Porque, veja bem, eu estou aqui pensando nas atrocidades de Jair Messias Bolsonaro, que já cometeu, desde que ele é político, não é? Desde que... Vou colocar, não desde quando ele é político. Eu ia lembrar o fato da Maria do Rosário, que ele disse que não a estupraria porque ela era feia, mas eu vou trazer para cá, mais para perto. Eu vou trazer para 2016, quando Bolsonaro, lá na Casa do Congresso, na Casa do Povo, Bolsonaro simplesmente enalteceu Carlos Brilhante Ustra, que era o torturador da ditadura militar, o terror da Dilma Rousseff, como ele mesmo disse. E esse cara não saiu preso, como manda a lei, de dentro do Congresso. Esse cara não saiu preso porque ele enalteceu a ditadura militar e isso é proibido pela Constituição Federal. Ele enalteceu um torturador e ele deveria ter saído preso de lá. E por ele não ter saído preso de lá, a gente padece e padeceu até hoje. Porque alguém aqui tem dúvida de que Pablo Marçal é cria do Bolsonaro ou do bolsonarismo? Eu não tenho nenhuma dúvida. Ouvi hoje a seguinte frase. Tirar Bolsonaro do poder foi fácil, o que não foi. Mas, para complementar o ditado popular, foi fácil. O difícil é fechar a porta do hospício de que esse cara abriu. E é verdade. Porque o Pablo Marçal, ele é o monstro criado pelo bolsonarismo, só que é o monstro que está superando o criador. Tem isso? O Pablo Marçal, ele é algo que está sem controle. Os próprios advogados dele largou a questão, largou a causa, os advogados do partido dele. E disseram, ele não tem controle, ele não respeita nada, ele não respeita ninguém. Então, ele é um mito de verdade. A gente achava que Bolsonaro era um mito, mas o M de Marçal, não é M de Marçal, é M de mito. Porque ele é a pior mentira, ele é o pior mitólogo da atualidade. Ele superou o Bolsonaro. E, como ele mesmo diz, ele não é. Ele foi indagado, indagado lá no, no Flow, né, podcast lá. Se ele, algo assim, parecido, eu não assisti direito, eu não assisti a entrevista dele, que eu não tenho estômago. mas, assim, fiquei sabendo de que perguntaram alguma coisa pra ele sobre o Bolsonaro, o bolsonarismo, se ele era, se ele era, se considerava o herdeiro do Bolsonaro, algo assim. Ele falou, eu prefiro dizer que eu sou o Marçal primeiro, né, ou seja, nem ele mesmo suporta o Bolsonaro, né. Só que o Bolsonaro, ao contrário, é um baba-ovo dele. Porque, alguém também tem dúvida que o Bolsonaro tá doido pra que ele vá para o segundo turno, ele e o Marçal vá para o segundo turno, pra que, com a desculpa de não apoiar Boulos, Bolsonaro vai apoiar o Marçal, muito de boa. Então, assim, esse cara, ele é cria do bolsonarismo, só que ele tá superando na maldade, na crueldade, nas artimanhas, nos crimes, o Bolsonaro. Isso é nítido. Agora, ele, por ser arrogante demais, né, por ter uma autoconfiança nele mesmo, uma vaidade muito grande, ele dá tiro no pé toda hora, porque a pessoa que é assim, ela tem uma autoconfiança muito prepoderante, e ela julga que todo o resto do mundo é idiota e só ele é o inteligente. Então, ele, com o tantão de dinheiro que ele diz que tem e que ele realmente tem, ele acha que pode tudo, ele acha que pode comprar tudo, mas não. Ele não contava ontem com a mobilização do Boulos, da esquerda, das mídias não corporativas, né, da própria rede, da imprensa alternativa, de esquerda, que começou a viralizar o vídeo do Boulos, provando por A mais B de que o Boulos é inocente, de que aquilo dali é uma fraude, uma farsa muito grande. Hoje de manhã a imprensa corporativa ainda colocava o tal do documento como se fora suposto falso documento, né. Agora, os portais já não, a Folha de São Paulo a partir das 11 horas, meio-dia, foi a primeira grande imprensa que colocou o falso documento, não o suposto falso documento, mas o falso documento, ou seja, jogou mesmo as claras ali de que não tinha dúvida nenhuma de que aquele documento era um documento e é um documento falso. Aí agora, né, todo o resto da corporação já está dizendo falso documento. O Pablo Massal deu um tiro de canhão enorme no pé dele. Aliás, não foi só nenhum pé, não, foi nos dois pés, né. Algo que está, assim, e ganhou, ganhou os noticiários, né. Teve a palestra, teve o comício, melhor dizendo, não é palestra, o comício do Boulos, do Lula, da Marta na Avenida Paulista, foi um bom comício, eu estive lá, tinha muita gente, né, foi um evento muito bacana, um evento muito legal, eu acho que deu pra dar uma boa resposta na rua ao Pablo Marçal, né, do que que ele fez, né, mas ele não tá ligando, não, porque ele já está também querendo colocar a culpa no outro, né, como é de costume desse povo, nunca assumir os seus próprios erros, né, ele sempre coloca a culpa em terceiro, então agora ele está dizendo que, é, olha, eu só recebi o vídeo, eu repostei, né, me mandaram, eu repostei, tá tudo bem, eu não tenho culpa de nada, só que isso não vai colar, não é, porque se isso vir a colar, aí, como diz lá o Felipe Neto, se o Pablo Marçal, se sair livre dessa, realmente a gente joga a toalha, porque o Brasil não terá mais qualquer possibilidade de jeito, né, qualquer possibilidade de jeito, porque, é, eu não posso ver um crime e compactuar dele com o meu silêncio, eu não posso repostar alguma coisa que eu sei que é crime, que eu sei que é falsidade, né, ainda mais se esse alguém que está repostando é alguém que iria teoricamente se beneficiar com aquele documento, com aquele post, né, Pablo Marçal. Então, assim, agora nós temos que também ficar atentos, né, amanhã, porque a gente nunca sabe o que esse povo é capaz de fazer. Qual é a próxima invenção dele, a gente não sabe. Então, os eleitores têm que ter muito cuidado, né, não cair em armadilhas, né, não comprar briga, né, e votar em paz, né, fazer o seu direito cível, votar em paz, é, votar nos 50, aqui em São Paulo, que é o Boulos, né, candidato apoiado pelo Lula, né, candidato que tem a Marta Suplicy, a melhor prefeita, né, ou uma das melhores prefeitas que esse país, que essa cidade aqui já teve, né, esse grande país chamado cidade de São Paulo, né, porque se a gente for olhar pelo PIB, São Paulo tem o PIB que países da Europa, às vezes, não tem, né, o terceiro maior PIB do mundo, né, se São Paulo fosse um país, ele seria o terceiro maior PIB do mundo, em termos de país, ele é o terceiro maior PIB das cidades, né, do mundo. Então, assim, a gente tem que votar em paz, a gente tem que votar desejando o melhor para essa cidade, não é? São Paulo é uma cidade muito diversa, é uma cidade cosmopolita, é uma cidade que tem diversas possibilidades, que abraça todas as nações do mundo, nós temos aqui não só migrantes, mas também uma gama de imigrantes muito grande, né, migrantes é as pessoas que migram de dentro do próprio país, né, para cá, e imigrantes para fora, né, que vem de fora para cá, né, de outro país para cá. Estou explicando isso porque nem todo mundo sabe a diferença de imigrante e de imigrante, né, então, assim, a gente tem que levar tudo isso em conta quando a gente for amanhã votar, quando a gente for eleger o nosso prefeito, né, e também pensar com muito cuidado nos candidatos a vereadores e vereadoras, e nós vamos querer colocar lá, porque os vereadores são as pessoas que fazem ali as leis, que vão votar, né, que vão levar, são a ponte entre o povo e o prefeito, né, o que essa cidade precisa, né, o que que nós vamos dar prioridade, né, o que que nós vamos votar, o que que nós vamos recusar, a gente tem que ter muito cuidado na hora de votar também para vereador, né, não pegar qualquer papelzinho na rua, né, não aceitar pressão nem suborno de ninguém, né, e votar com consciência, votar para se lembrar em quem votou daqui a quatro anos, ou melhor, no decorrer desses quatro anos, que a gente também precisa aprender a votar e cobrar, porque não é só votar hoje e deixar tudo para depois, né, e aí sair da urna e não lembra nem em quem votou, então a gente tem que lembrar em quem a gente votou para que a gente acompanhe a vida desse político ao longo desses quatro anos, e a partir disso a gente tem que cobrar essas pessoas, não é, ah, votou em tal coisa, e peraí, isso não é legal para o povo, isso não é legal para a sociedade, por que que você votou, né, então a gente tem que saber em quem a gente vai votar também, muito conscientemente para vereador, né, então amanhã, na urna, primeiramente você vai eleger, você vai votar no vereador, então são seis números, né, melhor, cinco números, para vereador, e depois você vai apertar o confirma, e aí vai aparecer a telinha para você votar no presidente, aliás, opa, no prefeito, perdão, no prefeito, que é dois números, né, falei presidente, porque presidente também é dois números, mas amanhã é para prefeito, então, você vai votar em cinco números para o vereador, apertar o confirma, e aí vai abrir uma tela para o prefeito, que é dois números, você vai em São Paulo apertar o cinquenta, e você vai confirmar, põe o coração para votar, e não o fígado, né, porque são poucos segundos que a gente aperta ali aqueles botõezinhos, a gente ouve aquela musiquinha, né, mas a gente padece quatro anos, da decisão que a gente teve em poucos segundos lá na urna, então, por favor, lembre-se que a urna não é penico, e não vote com o fígado, vote com o coração, é isso, gente, vamos votar em paz, e vamos pedir as forças do universo que nos ilumine, né, e que amanhã, por essas horas, nós estejamos comemorando a ida de Boulos ao segundo turno, e quem sabe o milagre acontece, e a gente se elege já em primeiro turno, né, vamos fazer isso, dar um voto útil, porque ajudaria muito se não tivesse segundo turno, se o Boulos fosse eleito já em primeiro turno, ajudaria muito, não teria nenhum risco, né, da gente continuar aí 15 dias, ou mais, né, acho que pouco mais de 15 dias, sofrendo aí as artimanhas, né, as mentiras do Pablo Massal, ou do Nunes, né, se por acaso foi ele que vá para o segundo turno, porque os dois estão aí tecnicamente empatados em segundo lugar, né, o Nunes e o Marçal, né, em 26%, segundo o Datafolha, que saiu ainda há pouco. O Boulos está um pouco mais adiante em primeiro lugar, com 29%, tomara que isso se confirme, né, porque ir para o segundo turno em primeiro lugar é muito importante também, né, e que quem sabe os anjos aí não é também dar uma reviravolta e a gente se eleja em primeiro turno, seria uma grande surpresa, uma boníssima surpresa. É isso aí, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, tá, e curte aí, é, alguns momentos que eu gravei lá no encontro de hoje, lá no comício do Boulos, Marta e Lula, aqui em São Paulo. Beijos, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui, PIX 25279161802. Não me abandona, tô sempre aqui, tá bom? Não tanto como eu gostaria, por causa de tempo, mas, sempre que possível, estou aqui. Beijos, até a próxima. Música 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 Oito corações tão agora O seu coração e o meu seu pão Vamos acreditar em todos nós E se enfrentar Pra São Paulo melhorar Palma da mão, palma da mão, palma da mão Viva seu coração E cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Eu espero que você tenha Uhul Mas quem te merece Qual o melhor do que dá Fazer o que tem que fazer Mudar o que tem que mudar É Deus que é a porta estrela Que tem que lidar Pega essa cabeça Vai pro palma do chão de pé Faz o coração agora É Deus que é a porta estrela Que tem que lidar Pra São Paulo melhorar Pega essa cabeça Vai pro palma do chão de pé Mas o coração agora É Deus que é a porta estrela Pega essa cabeça Vai pro palma do chão de pé Pode acreditar Faz o coração agora É Deus que é a porta estrela É Deus que é a porta estrela Pra São Paulo melhorar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Vai pro palma do chão de pé Faz o coração agora Faz o coração aí É Deus que é a porta estrela Pra São Paulo melhorar É mata, é cinquenta Obrigado Eu bato na cinquenta Almoço! Eu bato na cinquenta Meu 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 bato na cinquenta Música 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 Não se esqueça, se cuida na cabeça, não se esqueça, se cuida na cabeça Vamos de cinquenta, vamos de cinquenta, vamos de cinquenta a cinquenta Vamos de cinquenta, vamos de cinquenta, vamos de cinquenta a cinquenta Guilherme Go 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 Guilherme Go